Conheça a NEPs, um novo conceito em portaria de condomínios, mais inteligente, mais eficaz, mais moderna, mais segura. Controle de entrada e saída de veículos. Controle de entrada e saída de pedestres. Controle de entrada e saída de funcionários. Controle de entrada e saída de visitantes. Controle de entrada e saída de terceiros. Controle interno de garagens. Acionamento de pânico via celular. Relatórios gerenciais. Você assiste agora a uma entrevista com Paulo Alonso, diretor da empresa NEPs. Confira. Olá, nesse momento nós estamos aqui na empresa NEPs, que acaba de desenvolver um fantástico sistema de segurança para condomínios. É o Sistema de Segurança Inteligente. Ao nosso lado é o empresário Paulo Alonso, que vai nos contar um pouco mais como é que funciona esse sistema. Olá, Carlos. A NEPs, ela se preocupou em desenvolver um sistema inteligente para portarias de condomínio. Sabemos que hoje no Brasil há uma grande preocupação em segurança. Então, todos, sejam eles qualquer tipo de pessoa, se preocupam com a segurança do seu carro, com a segurança sua, pessoal, na rua. E agora, principalmente, com esses grandes níveis de assalto que tem em condomínios. A NEPs, então, tentou criar algo que fosse de fácil acesso para qualquer pessoa e de qualquer padrão. Pois sabemos que o sistema de segurança hoje é muito caro. Como a saúde escola para o seu filho, né, Carlos? Hoje são coisas primordiais, porém de alto custo. Então, nós inovamos com um conceito onde o condomínio não precisa investir em real. Todo investimento parte da fábrica da NEPs, onde nós fornecemos esse sistema incomodado para o condomínio com uma pequena parcela mensal. E é um sistema totalmente aberto. Sendo o condomínio horizontal, vertical, tipo de portaria, sem portaria, nós adaptamos o sistema para que esse condomínio não precise investir em nenhum tipo de infraestrutura e o sistema vai atendê-lo de forma necessária. Então, bem, o detalhe é que esse sistema é diferente de tudo que você já viu no mercado. É muito interessante e vale a pena conferir. Aliás, eu peço para o Paulinho agora, para o Paulo Alonso, que nos mostre um pouco mais na tela um pouco desse sistema, como é que funciona, afinal de contas. Pode ser? Pode, pode ser. Esta é a tela de monitoramento que você tem acesso à sua portaria. Portanto, o porteiro, todas essas informações, ele está ouvindo e escutando, pois o nosso sistema também é falado. Ou seja, o porteiro escuta as informações também. Vamos descrever cada etapa desta tela. A primeira etapa seria os eventos de entrada e saída de veículos. Todos os eventos de entrada e saída de veículos dos condôminos ficam nesta área da tela, com todas as suas informações. Abaixo, temos as entradas e saídas dos visitantes, terceiros prestadores de serviços, onde também, com todas as suas informações detalhadas, inclusive a foto ao lado do terceiro para poder identificá-lo. Logo acima, temos o cadastro dos eventos de funcionários. Todos os funcionários que entram no condomínio, eles vão sendo relacionados nesta parte, com a foto abaixo, para podermos identificá-los. E ao sair, vão saindo desta tela. Ou seja, nós sabemos no exato momento, quem de terceiros e visitantes está dentro do condomínio, e quais são os funcionários que estão dentro do condomínio, sem precisar de quaisquer relatório. A parte de cima é o último evento chamado pelo porteiro. Ou seja, é o evento que acabou de acontecer. Com as informações de veículos, placas, se o evento é normal, ou talvez seja um evento de coação, quem que está dando o evento, o número da casa, se ele é condomínio, se ele é funcionário, aparece nesta tela. Portanto, com esse sistema, o porteiro consegue enxergar todas as informações da circulação de dentro do condomínio. Essa tela, ela fica sempre aberta. Ela não pode nunca fechar. É um benefício muito grande para quem está investindo, né? Porque automaticamente não tem que pagar nada. Vai ter apenas uma taxa mensal, né? Essa taxa é irrisória, pois é rateada em vários moradores, onde você nem sente um aumento. Você não precisa ter um aumento no condomínio para poder implantar esse sistema de segurança. Muito bem. Nós percebemos aí que há um controle total de quem entra e de quem sai do condomínio, inclusive os prestadores de serviço. Agora, Paulinho, as pessoas também recebem um controle como esse aqui para utilizar, né? Correto. Cada pessoa recebe um controle remoto. Esse controle remoto, ele é anticlonagem, ou seja, não tem como uma pessoa de fora clonar esse controle remoto. Se caso quebrar, a NET substitui também gratuitamente esse controle. Cada moradia tem direito a cinco controles remotos. Às vezes eu tenho dois carros, eu dou para dois carros para um filho, para uma empregada. Outras formas, a gente disponibiliza também para o morador o cartão de aproximação. Caso ele não queira dar um controle remoto para a doméstica dele, ele pode dar um cartão, onde pela entrada o cartão de aproximação vai dizer quem é ela, da mesma forma que o controle. Também a outra forma seria a biometria que nós disponibilizamos também. Se caso a empregada ou ele mesmo pelo portão de pedestre quiser utilizar em vez do controle ou do cartão de aproximação, usar a biometria também. O nosso sistema, ele é totalmente aberto ao condomínio. O condomínio define de que forma ele quer trabalhar e nós padronizamos o sistema para aquele condomínio. É, segurança é um assunto importante que serve para você e para toda a família. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista, muita gente vai te ligar para conhecer um pouco mais o sistema NET. Parabéns, Ivone. Obrigado. Estamos esperando sua ligação e vamos atender da melhor forma possível. Sucesso e que venham outras novidades. E a gente volta a qualquer momento trazendo mais entrevistas, mais detalhes sobre a empresa NET que trouxe para você hoje esse sistema inteligente para condomínios. A NET inovou e também oferece sistemas para condomínios empresariais. Acesse o nosso site www.nets.com.br Telefone 1147841898 NET. Um novo conceito em portarias de condomínios. NET. Um novo conceito em portaria de condomínios.